Conheça a incrível história do pão de açúcar. Perto da sua casa, com certeza, deve haver algum mercado pão de açúcar, estou certa? Bom, no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a história dessa rede que é tão popular no Brasil. Fique aí e veja o vídeo até o final. Além disso, não esqueça de se inscrever no canal. A história do pão de açúcar. O início da história do pão de açúcar é no ano de 1929. Quando Valentim dos Santos de Nis, nascido em uma pequena aldeia de Portugal, Pomares do Jarmelo, embarcou em um navio com o sonho de começar uma nova vida na América do Sul. O imigrante português tinha acabado de cruzar o Atlântico e se apaixonou pela beleza de um maciço de pedra no horizonte. É o pão de açúcar, avisou um passageiro. A partir de uma discreta padaria em 1948, o jovem português abriu um estabelecimento que se tornou o ponto de encontro das madames paulistanas na época. A doceria Pão de Açúcar, inaugurada no dia 7 de setembro na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 3138. Os serviços da doceira eram inovadores por oferecer buffet, doces e salgados, que possuíam embalagens diferenciadas, especialmente para a empresa, além de eventos sociais como, por exemplo, batizados, casamentos e noivados. Era o início tímido do que viria a se tornar um dos maiores grupos empresariais brasileiros. Uma década depois, a cidade de São Paulo já apresentava nítidos sinais de modernidade e carecia de ambientes de compras mais adequados aos novos tempos. E foi então que os negócios começaram a se expandir, com a ajuda de seu filho mais velho, chamado Abílio. Então, com 19 anos, no dia 14 de abril de 1959, houve a abertura do primeiro supermercado na cidade de São Paulo, ao lado da doceira, no bairro do Jardim Paulista, que trazia novidades como o sistema de autosserviço, adotado para atender as novas necessidades dos clientes. A loja funciona no mesmo endereço até os dias de hoje. A partir daí, pioneirismo seria a palavra-chave na expansão da empresa. Em 1963, houve a inauguração da sua segunda loja de supermercados, no tradicional bairro de Higienópolis. E pouco depois, em 1965, incorporou a rede Sirva-se, com a aquisição de 11 lojas. No ano seguinte, na cidade litorânea de Santos, foi inaugurado o 12º supermercado da rede, o primeiro fora da capital paulista. Em 1966, abriu o primeiro supermercado dentro de um shopping center no Brasil, localizado no sofisticado Shopping Iguatemi, em São Paulo. E inaugurou, em 1969, o primeiro supermercado 24 Horas do país, também na capital do estado. Nesta época, o Pão de Açúcar tinha 60 supermercados espalhados por 17 cidades. E já fazia parte da vida de milhares de paulistanos. Seu filho cresceu entre os fregueses da confeitaria do pai, e sua missão de ajudar na direção da empresa logo ficou evidente. Ele começou como gerente de vendas, quando a empresa se expandia a todo vapor. Os supermercados conquistaram os clientes dos antigos açougues e mercearias de bairro. Com o Abílio à frente do negócio, o grupo se tornou um dos maiores conglomerados do Brasil, e chegou a abrir filiais até em Portugal, Angola e Espanha. Na década de 1970, a empresa diversificou seus negócios, inaugurando em 1971, em Santo André, o Jumbo, primeiro hipermercado do Brasil, que vendia de alface a helicóptero, e adquiriu várias redes de supermercados menores, nos estados do Ceará, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Na década de 1980, fechou o círculo do varejo com novos formatos de loja. Além dos supermercados Pão de Açúcar, dos hipermercados Jumbo e do Minibox, conhecido como um conceito de lojas despojadas, com um número reduzido de itens e preços muito competitivos, direcionadas à população de baixa renda. Inaugurou o Superbox, uma loja-depósito, o Pegfaça, uma loja de bricolagem, e a Sandis, uma loja de departamentos. Em 1989, houve a inauguração de uma nova geração de hipermercados, com a marca Extra. O grupo cresceu orientado por três pilares centrais, responsabilidade, respeito ao cliente e inesgotável capacidade de inovação. Porém, a maré de sorte do Pão de Açúcar foi interrompida no final desta década. Planos econômicos congelaram preços, começou uma guerra acionária entre os irmãos Jenis, e para completar, em dezembro de 1989, Abílio foi sequestrado em São Paulo e libertado depois de 153 horas no cativeiro. A crise deixou a empresa sem dinheiro sequer para pagar os fornecedores. O grupo estava à beira do abismo. 400 unidades da rede haviam sido fechadas e mais de 30 mil funcionários foram demitidos. Parecia não haver alternativa para empresas se não definhar até morrer. Foi aí que entrou em cena o ímpeto empresarial de Abílio Diniz. Ele não se conformou, vendeu imóveis, tomou empréstimos e anunciou a venda dos carros que foram emprestados aos gerentes e diretores. Com novo posicionamento mercadológico, fechou lojas não lucrativas e vendeu as empresas coligadas para se focar no varejo alimentar. Também se aproximou dos consumidores ao criar o cargo de ouvidor, investindo fortemente no seu aperfeiçoamento operacional. A tacada final foi conquistar as donas de casa com promoções fantásticas. As estratégias adotadas deram muito certo. Em pouco tempo, a empresa retomou a expansão por meio da inauguração de novas unidades e aquisição ou arrendamento de lojas e redes concorrentes. O empresário não só driblou a crise, como também transformou a rede de supermercados Pão de Açúcar na maior empresa do varejo brasileiro, seguindo sempre o lema Cliente, Nossa Razão de Ser. A rede sempre esteve voltada para seus consumidores, cuidando para que todo o contato que ele tivesse com as suas marcas se traduzisse na melhor experiência, alimentando uma longa relação de fidelidade. Essa preocupação com a satisfação dos clientes conduziu diversas inovações nas operações, como, por exemplo, a criação em 1993 do cargo de ombudsman, ou em 1995, ao lançar o Pão de Açúcar Delivery, primeira loja de comércio eletrônico de alimentos do país. Nos dias de hoje, o serviço conta mais de 15 mil itens à disposição do cliente, de produtos de limpeza a frutas, verduras, legumes fresquinhos, vinhos selecionados e tudo com fotos e informações nutricionais. Em 1998, inaugurou em São Paulo o Pão de Açúcar Kids, primeiro supermercado educacional do mundo. No ano seguinte, o grupo francês Cassino adquiriu participação relevante de 25% do total do capital da empresa. No início do próximo século, manteve permanente a postura de inovação e renovação. Em 2000, lançou o Pão de Açúcar Mais, um bem-sucedido programa de relacionamento com promoções, ofertas exclusivas e acúmulo de pontos. Uma maneira de retribuir a preferência e mostrar o quanto o cliente é especial para a empresa. Pouco tempo depois, adquiriu a rede Cé Supermercados, ampliando ainda mais sua atuação em São Paulo. A partir de 2006, o grupo Pão de Açúcar iniciou um grande processo de reestruturação para se tornar mais competitivo no mercado varejista brasileiro. E a partir de 2011, a empresa ficou no meio de um fogo cruzado entre os acionistas franceses do grupo Cassino e o antigo controlador Abilio Diniz. Com a empresa francesa sozinha à frente do negócio, o plano de expansão ganhou mais relevância. Os resultados já começaram a aparecer. Em junho de 2014, a rede inaugurou um novo formato de loja. Uma espécie de mercadinho de bairro com o Minuto Pão de Açúcar, cuja primeira unidade entrou em operação no bairro dos Jardins, região nobre de São Paulo. Hoje em dia, o Pão de Açúcar tem como principal característica reunir qualidade e variedade de produtos, com um atendimento mais próximo, que prima pelo relacionamento com o cliente. É o supermercado de vizinhança, que valoriza a praticidade em um ambiente acolhedor. A rede oferece produtos e serviços variados, como consultores de vinhos e queijos, além de ser referência em inovação, saúde e sustentabilidade. Além disso, valoriza o relacionamento com os clientes, incentiva a prática do consumo consciente e um estilo de vida saudável. Uma loja com enorme conceito. Inaugurada no dia 20 de agosto de 2007, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, a loja conceito do Pão de Açúcar, com uma área de 940 metros quadrados, introduziu uma nova experiência de compra no varejo brasileiro e um importante passo de inovação em uma indústria que faz parte do nosso dia a dia como consumidores. A proposta do novo projeto, que custou 8 milhões de reais, era bem objetiva. Ser básico e moderno. Ser moderno e simples. Ser moderno, simples e básico, usando as mais avançadas soluções tecnológicas, para garantir a melhor experiência de compra aos seus consumidores. O resultado é a integração dos mais avançados equipamentos, softwares e soluções a um ambiente diferenciado de loja, em que a mercadoria é o carro-chefe. As novidades instaladas nesta unidade da rede do Pão de Açúcar não são finitas. Como loja conceito, cabe a esse espaço servir de ambiente para lançamentos e inovações contínuas. Não só em novas tecnologias, mas também em relação ao sortimento de produtos, serviços, entre outras ações. Com alta tecnologia, foi possível criar conteúdo informativo de alta qualidade sensorial, com imagens de forte apetite apil e informações, em formato de dicas, de interesse do consumidor, criando assim um diferencial. As imagens são transmitidas em monitores de LCD localizados em vários pontos dos mercados da rede. A qualidade das imagens e a interatividade com os clientes também está presente nos quiosques multimídia, com diversos serviços para os consumidores, tais como receitas culinárias, consultas de preço, informações exclusivas para o cliente mais, detalhes sobre a carta de vinhos e muito mais. Tudo isso com a utilização dos equipamentos e aplicações desenvolvidas na plataforma Microsoft. Etiquetas eletrônicas estão totalmente integradas aos sistemas, o que garante a agilidade nas trocas de preços e promoções, com eliminação de papel. Na adega, todos os vinhos têm etiquetas de RFID, permitindo ao cliente receber informações detalhadas dos rótulos disponíveis, como origem das uvas, países de origem, indicações de pratos, preço, entre outros. Redução de filas, pagamento por celular, carrinhos de compra inteligente, que trazem monitor com GPS para localizar produtos na loja e registrar as compras por meio de um scanner. Localização eletrônica de produtos, mobilidade, telefonia IP e balanças interativas são outras novidades oferecidas. A fachada se tornou uma espécie de vitrine, tornando visíveis a maioria dos produtos para quem passeia pelo shopping. As gôndolas estão mais baixas e não existem faixas ou qualquer tipo de comunicação pendurada no teto, exatamente para ampliar a visão de quem circula pelos corredores. A loja também ganhou um sushi bar e um espaço para degustação de vinhos. O grande gênio por trás do pão de açúcar O grande responsável pela posição de prestígio que o grupo Pão de Açúcar ocupa nos dias de hoje, tem uma personalidade bastante peculiar para o mundo dos negócios. Abílio é o primeiro dos seis filhos de Valentim Diniz. Durante a infância e a juventude, dividiu seu tempo entre os estudos e os esportes. Ele se formou na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, mantida pela Fundação Getúlio Vargas, e fez pós-graduação em Michigan, nos Estados Unidos. Ingressou na empresa do pai aos 20 anos como gerente de vendas, e com as técnicas aprendidas nos Estados Unidos, em 1959 ajudou a fundar o primeiro supermercado do grupo. Depois de comandar o pão de açúcar por muitos anos, ele entrou em uma verdadeira guerra com os acionistas franceses da empresa, o Grupo Cassino, liderado pelo polêmico Jean-Charles Norue. O resultado? Abílio Diniz foi praticamente expulso da empresa que fundou, e agora está presidindo o Conselho de Administração da fabricante de alimentos BRF. Hoje ele é apenas um acionista sem direito a voto, e não participa mais do Conselho de Administração da empresa. Gostou de saber um pouco mais sobre a história desse gigante brasileiro? E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima!